Estudantes e profissionais da área de enfermagem de Cuiabá e Varzegrande realizaram nesta quarta-feira um ato contra a suspensão do piso salarial da categoria. A concentração aconteceu em frente à Prefeitura de Cuiabá, na Praça Alencastro, de onde os participantes saíram pelas ruas da região central, que em alguns momentos tiveram o trânsito bloqueado pelo protesto. Conforme o presidente do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso, o ato é pacífico e faz parte de um movimento nacional que deve mobilizar a categoria por 24 horas em todo o país. A gente já contava com esse piso, já era para sair agora na folha de setembro, de agosto para setembro, e ninguém recebeu. Então, inclusive, a classe, desde a pandemia, vem sofrendo com a ação, vem sendo coagida, estão sendo proibidas de fazer a manifestação pacífica. A gente cumpriu o contingente, estamos cumprindo toda a exigência que manda, mas mesmo assim, ainda sofrem da penalidade para a classe platonal ainda. Ele destacou a implantação de um piso salarial para a categoria como um reconhecimento e valorização dos profissionais do setor. Enquanto o pessoal estava, o cidadão estava em sua residência, nós estávamos lá, atendendo, trabalhando, fazendo vacina, fazendo essa defesa para a população. A nova lei que fixa o salário mínimo de R$ 4.750,00 para enfermeiros foi aprovada pelo Congresso Nacional. Porém, através de uma liminar, o Supremo Tribunal Federal derrubou a lei, pedindo um prazo de 60 dias, para que estados, municípios e o governo federal possam calcular os impactos advindos da implementação dos novos salários. Hoje a enfermagem chora, nós estamos sangrando, porque o salário que a gente recebe, realmente quem tem nos abençoado é Deus, porque não dá para sobreviver. Essa classe que está aqui nesse sol, hoje nós estamos lutando pelo que é direito nosso há muitos anos. Então nós pedimos que a população venha e nos dá força com toda essa luta nossa. Na pandemia nós deixamos nossa família em casa, colocamos nossa vida à frente de tudo isso. Fala vida, porque o risco foi muito grande. Muitos amigos estão hoje lá debaixo da terra. Além da suspensão do piso salarial da enfermagem, outra problemática vem sendo enfrentada pelos profissionais em Mato Grosso, a coação de empresários da área médica a enfermeiros, técnicos e auxiliares. São ameaças de advertência, suspensão, de serem demitidos, isso não é justo. Botem a cara, a tapa, saem, saem meus amigos, vamos à luta.